O verdadeiro desfile de moda reuniu manequins de várias gerações, estilistas renomados, artistas e personalidades, e a cumprir a cumprir o mil da revista do mundo do Jornal do Brasil. Um desfile multimarcas que apresentou 6.9 entre sapatos, acessórios, roupas, joias, bolsas, pequenos, tecidos. A moda vanguarda foi assinada por Cláudio Martins, plantas e bolsas de bambolês. Preview